Esse filme é recomendado para quem gosta de filmes de luta altamente coreografadas, filmes de guerra e vinganças sangrentas. Missão Rússia é distribuído pela Dois Filmes e está te esperando no seu streaming favorito. Quer saber mais antes de ver? Fica aqui, eu te conto. O ex-militar Nikita é contratado para neutralizar uma grande força de segurança privada numa fábrica de vodka. Isso para que o seu contratante possa se aproveitar da situação vulnerável da fábrica e forçar a compra do lugar. Mas a gente sabe desde os primeiros minutos de filme também que Nikita está se aproveitando do pretexto do serviço e da ajuda dos mercenários para conseguir chegar até o homem que matou seu pai muitos anos atrás e que calha de ser o homem mais perigoso da Rússia. Uma das coisas mais legais de Missão Rússia é que na sua imensa maioria de cenas não são usadas armas, o que nos remete aos clássicos de Kung Fu e favorece também o espetáculo de luta coreografada. Outro ponto muito legal é que Nikita foi treinado por meio da dança traccional do país, por seus agachamentos complexos e movimentos ágeis com os braços, o que faz Missão Rússia ter um olho bastante original. Ele ressignifica as famosas sequências de treinamento de artes marciais no dojo com a disciplina de quem teve que aprender a dançar a tradição russa desde pequeno. Outro ponto legal do filme é que todo mundo é mocinho, todo mundo é vilão, alternado às vezes, e chega uma hora que você já não se lembra quando foi que esse fez aliança com aquele, porque que esses dois estão lutando juntos, eles acabaram de se esguelar, mas aí tá todo mundo junto de novo contra um novo que apareceu, bem complexo. E no meio de tudo isso a direção se preocupou em colocar algumas piadas e até trapalhadas, como uma calça rasgando, ou gente que tromba no meio da luta. Isso ajuda a aliviar o clima de missão, de guerra, o clima de violência. Nos lembra que é tudo de mentirinho. A única personagem feminina do filme, infelizmente, acaba ficando dentro do clichê, até esboça um desenvolvimento, mas não o segue e deixa tantos pontos sem desfecho que acaba sendo a responsável pela sensação final de que pode ter um segundo filme vindo por aí. Vamos torcer, porque a trama vai ficando cada vez mais envolvente e eu terminei o filme querendo ver mais. Missão Russa, distribuído pela A2Film, está te esperando no seu streaming favorito, dublado e também legendado. Corre lá! Então foi por dinheiro? Então o que você quer? Justiça. O que você quer? E aí O que você quer? Obrigado.